Música Queridos e amados amigos, eu sou Alessandro Santana e Marcelo Aposta, donos do canal TV Cívica. Queremos aqui, em nome de todos os irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio do Parque, familiares e amigos, da nossa amiga Márcia Quintanilha, e principalmente debaixo do poder e da proteção do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, oferecer a Deus, e em memória da nossa grande amiga Márcia Quintanilha, essa homenagem que nós agora postamos, que é um momento em que a nossa querida irmã Márcia Quintanilha louva o Senhor, ela que recentemente foi acolhida nos braços do Pai, agora no último dia 12 de janeiro desse ano, aprove a Deus no começo desse ano de 2024, recolher a nossa irmã Márcia Quintanilha para o seio de Abraão, e nós estamos agora mostrando para vocês essa singela homenagem, um trecho, um momento em que ela recebe uma oportunidade para estar louvando ao Senhor, ali nas dependências da Primeira Igreja Batista em Lindo Parque, aqui no sub-bairro do Coió, no Rio do Parque, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde nós congregamos, e é onde ela, com a sua presença maravilhosa, abrilhantava os cultos com seu carisma, e principalmente com o brilho do Espírito Santo em sua vida. Que Deus nos abençoe nessa hora, nos fortalecendo diante dessa perda temporária, porque se Deus quiser, nós em breve nos reencontraremos, até breve, irmã Márcia, que já se encontra no seio de Abraão, aguardando a Primeira Ressurreição. Fique agora com a imagem da nossa irmã Márcia Quintanilha, louvando a Deus com todo vigor, e com certeza, ela já está na glória do Senhor, louvando a Ele naquele lindo coral, até o dia em que ela voltará, para poder ressuscitar, com o corpo glorificado, na paroseia de Cristo, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, quando Ele, na sua primeira vinda, voltar para os seus, para depois, na segunda parte de sua vinda, Ele voltar com poder e grande glória, ao final da grande tribulação, para julgar o mundo naquele momento, e iniciar o seu milênio, o seu reinado de mil anos de paz, e logo em seguida, a eternidade no novo céu, e numa nova terra, a qual o nosso Deus tem preparado aqueles que o amam. Deus nos abençoe, e fique agora com a imagem da nossa saudosa irmã, Márcia Quintanilha, membro da Primeira Igreja Batista em Lindo Parque, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Amém. 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 Se a gente colocar a nossa fériação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fériação Já deu tudo certo Sempre há mais Sei que a vida não é Só de momentos nós É apenas difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fériação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fériação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Eu agradeço a sua oportunidade Obrigada 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 Obrigada